Bem-vindos, Libriano, aqui ao nosso canal. Muito obrigado pela sua visita. Você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho aí, porque saiba que todo mês aqui no nosso canal terá a previsão do seu signo. E sempre saiba também que é sempre em dois vídeos, para não ficar extenso, então o vídeo número 1 e o 2. Esse aqui é o número 1. Para saber do 2, no final desse vídeo aqui, na tela final, é só clicar e você já vai para o 2, ok? Muito obrigado pela sua visita. Vamos saber aí como é que será o amor para você aí, Libriano. Vamos nessa primeira e a segunda semana aí do mês de junho. Vamos lá. Primeira, segunda. Saiu aqui a carta da torre e a carta da casa. Primeira semana no amor saiu a carta da torre para você aí, Libriano, no mês de junho. A carta da torre, ela fala assim, para os solteiros aí, fala de reclusão. Então, você é muito mais pensativo, um pouco desanimado, né? Então, é o seguinte, um pouco é o momento para você meditar, né? Para se conhecer melhor, para enfrentar melhor os problemas. E a gente está falando em relação aí, né? Você é solteiro. Então, é o momento de você meditar para se conhecer melhor e se amar mais, para depois amar o próximo, ok? Aqui para os... Em relacionamento, aqui saiu aqui na segunda semana a carta da casa. A carta da casa, ela representa estabilidade. Então, o casal aí, a harmonia em abrir caminhos. Então, o casal aí pensando muito, muito em sonho, a dois, em construir algo, né? Nessa estabilidade do seu relacionamento, pensando no futuro aí, quem sabe, noivado, no casamento e até adquirir aí, no caso, aí sua casa própria. Ok, Librianos? Vamos saber agora como será trabalho e finanças. Nessa primeira, segunda semana de junho. Vamos lá. Primeira, segunda. Carta do cachorro. E a carta do lírio. Primeira semana aí no trabalho saiu a carta do cachorro. Até representa fidelidade. Então, assim, é um momento aqui, num trabalho, você encontra trabalhando aí, que está rodeado de pessoas, bastante companheira, amiga, se sentindo muito bem no trabalho. Para os que estão aí procurando emprego, é o seguinte, pode ter notícia de um amigo aí, um companheiro, uma pessoa trazer notícias para você em relação aí, uma nova oportunidade para você aí, Libriano. Aqui na segunda semana, sabe para você, a carta dos lírios, né? É um período em questão de muita paz, ok? É um momento também que você vem descobrir o verdadeiro poder da sua essência. Então, você planejando aí, de repente, colocar projetos e planos na mesa aí, pensando no seu futuro e mudar um pouco assim, né? E você fazer o que você gosta. Então, pensando em projetos e construir uma vida melhor para o seu futuro, enquanto trabalho, ok? Muitos projetos sonham para você, Libriano, nessa segunda semana. Vamos saber aí como é que será a saúde. Saúde para você, Libriano. Saúde para você, Libriano. É a carta do urso. Então, é o seguinte, ela fala que você cuidado com seus excessos. Os excessos, a gente está falando aí muitas coisas que a gente tem em nossas rotinas, que não são muito nocivas para a nossa vida, né? A alimentação, cuidado aí que de repente com rotinas em relação à bebida. Então, cuidado com o excesso para não prejudicar a sua vida hoje, a sua saúde hoje, como também no futuro, ok? É uma carta que ela pede cautela aí com seus excessos. E aqui, na outra casa, aquele elemento fogo, saiu a carta do chicote nessa segunda semana. E ela fala o seguinte, é cuidado com estresse, cansaço, nervosismo. Então, respira fundo. Porque é o seguinte, o seu lado espiritual vai estar bastante ativo. Então, indica lá as melhores direções para você colher assim, para você mudar de vida, ok? Então, nesse momento aqui, o seu lado espiritual vai estar bastante ativo para indicar para você as melhores alternativas para você sair dessa, viu? Cuidado com o excesso, o estresse, respira fundo aí e encontre novas alternativas para você, ok? Para melhorar com a sua saúde. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Para saber do segundo, até a final aqui, é só clicar e você já vai para o segundo. Obrigado, Libra! Obrigado, Libra!